Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Saloninja Cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode montar um formulário front-end Utilizando o ATF, então por exemplo O Rafa, eu quero adicionar post no meu site, mas não no painel de pressa Eu quero montar um formulário front-end para isso, né? É possível? Sim Ah, eu quero montar um formulário de adição de novos usuários no front-end Um formulário para isso, é possível? Também Outra coisa, quero montar um formulário front-end de um sistema que eu criei no ATF Então eu criei um sistema de cadastro de produtos, criei um sistema de cadastro de imóveis, por exemplo É possível criar esse formulário front-end para esse sistema que eu mesmo desenvolvi? Também é possível e tudo isso utilizando plugins gratuitos Vou te mostrar aqui um exemplo e logo a gente vai para a prática para eu te mostrar aí como que você cria Beleza? Então, aqui tem um sistema que eu mesmo desenvolvi no ATF Onde é um sistema de delivery, né? Para cadastro aqui de prato, descrições, enfim, imagens E após preencher isso, esse prato, ele já é puxado aqui de forma automática para dentro do site Cara, o sistema é bem fácil de criar, né? E aí é possível utilizar esse formulário front-end para cadastrar esses itens no site E aí você pode fazer isso e adaptar para diversas funções que você queira desenvolver Beleza? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui na prática como que você vai criar esse formulário front-end Utilizando o ACF Velho, se você curte esse tipo de vídeo, se você gosta Já faz o seguinte, esmaio o dedo no like, galera Se inscreve no canal, já dê seu feedback, seu comentário, o que você quer ver Que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, beleza? Seu feedback é super importante para a gente Inclusive, eu vou deixar aí embaixo que são o link dos nossos treinamentos Cara, se você quiser aprender mais sobre criação de sites profissionais para clientes E fazer disso em uma profissão lucrativa Nosso treinamento tem tudo o que você precisa Tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas e uma série de outros benefícios, beleza? Vou deixar todos os links abaixo aí na descrição As testes aí, vale super a pena Ok? Feita essa introdução, vamos lá para o conteúdo para te explicar aí passo a passo como que vai funcionar Então vamos lá, galera Esse é o aplicativo do ACF instalado E depende se você tem criado esse tema com ele ou não Eu vou te mostrar aqui como que vai funcionar Ó, Advanced Custom Field, a gente chama de ACF que é uma sigla, né? Mas Advanced Custom Field é esse plugin aqui Você clica em instalar e clica em ativar Ele é uma alternativa ao Jet Engine, né? Tem mais vídeos de Jet Engine aqui no canal Mas também tem de ACF Inclusive, se você não sabe criar sistema no ACF Tem vídeo aqui no canal Vou ver se deixando no card aí para facilitar para vocês, tá? Então, pô, Rafa, eu não tenho sistema criado no ACF Eu consigo ver esse vídeo? Sim, você consegue ver Porém, você criando seu próprio sistema É possível criar o formulário do sistema que você desenvolveu E aí, eu vou deixar um vídeozinho aí Você pode procurar aqui no canal, né? É só acessar Pesquisa por ACF que você encontra aqui no nosso canal, tá? O segundo plugin que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó Pointin Admin Esse plugin aqui, ó Ele faz a conexão com o ACF Então a gente tem o ACF lá Posso criar o sistema, enfim E através desse plugin eu consigo criar formulários front-end Para esses campos que eu fiz ali no ACF Beleza? Então eu vou te mostrar aqui na prática como que vai funcionar Depois de ter instalado os dois plugins, né? Você vai vir aqui no canto esquerdo do seu painel WordPress E aí você pode vir aqui em Forms Ou seja, de formulários Eu já tenho dois criados aqui Vamos fazer do zero, tá? Vou vir aqui a DD New E aí, você tem algumas opções aqui já pré-prontas Que você vai selecionar e já vai funcionar Por exemplo, ah, eu quero cadastrar um novo post Estou criando um blog Preciso um formulário front-end Quero montar uma área interna É possível fazer? Sim Aqui ele já te dá prontinho esse formulário Você pode manter aqui, né? Você também tem um formulário de edição Então eu posso criar não só o formulário Mas eu posso montar um painel front-end Um painel que contenha vários formulários Entre eles, o formulário de adicionar post E o formulário também de editar post Inclusive, se vocês quiserem ver esse painel, né? Não só os formulários Mas o painel montado do zero Comenta aí embaixo Que eu posso fazer um vídeo mais avançado pra vocês Mas esse daqui a gente vai focar somente Na questão do formulário em si, tá? Um único formulário Ó, eu tenho o formulário aqui de duplicar post Deletar, enfim Eu tenho o formulário de adicionar novos usuários, né? Então o cliente pode preencher E depois disso vai ter um novo usuário aqui No painel do WordPress E tem alguns formulários aqui de termo Rafa, o que é termo? Termo é uma taxonomia ou categoria, beleza? Enfim, tem esse pré-pronto Você pode utilizar, vou selecionar esse primeiro aqui Só pra mostrar pra você, tá? Novo post Aula Clica aqui em publicar Beleza Ele já vem prontinho aqui pra gente, ó Post title, content, né? Breve descrição Featured image Que é a imagem de destaque Aqui, essa opção Save form submissions Basicamente é pra Além de vir aqui pra posts, né? Que a gente vai cadastrar um novo post aqui Ele também vai vir aqui na parte de submission também E fica registrado, ó Ele tem alguns exemplos, ó Ele fica aqui registrado Beleza? Caso você quer deixar que Além de S Fique registrado nos dois, né? Tanto no CPT Quanto aqui Você pode marcar Eu acho que ele faz sentido Vou desmarcar Quando você desmarcar a compreensão Ou ajustar alguma coisa Vem aqui E clica nesse botão atualizar E aí depois você clica nesse Salvar alterações, tá? Se você sair da página Talvez só clicar nele Senão vai funcionar Você tem que vir aqui Atualizar direto o form Enfim Actions Beleza Quando a pessoa Prende esse formulário Eu quero levar ela pra onde? E aí se você montou um painel front-end, né? Então a gente tá falando de formulário front-end Mas se você montou um painel front-end Você pode pegar aqui uma URL E leva a pessoa pra URL dessa página Por exemplo, né? Eu mostro isso como que faz Lá no nosso treinamento Jet Ninja Pro Onde a gente monta Não só um formulário Mas um painel front-end De cadastro de imóveis Né? Um painel front-end De CRM de imobiliária Um painel front-end De cadastro de classificados Enfim Vou deixar no livro da inscrição O nosso treinamento Jet Ninja Pro Vale super a pena, tá? Você aprende que é Esse site é mais avançado Aqui permissões Não vou mexer Aqui também não Post Eu quero que seja um novo post Tá? New post, beleza? Eu poderia utilizar Esse mesmo formulário E mudar aqui E ele além de Em vez de ele adicionar um post Ele ia editar um post Então eu posso ter um formulário De edição de posts Tá? E aqui eu quero aplicar ele a o quê? A qual post type, né? Qual CPT? No caso daqui Eu vou deixar post mesmo Porque foi o padrão Mas eu vou te mostrar como você faz Com o custom post type Personalizar, tá? User, beleza? Termo Basicamente Feito tudo isso Atualizar Na verdade a gente nem fez muita coisa, né? Só pegou os campos prontos Tá pronto aqui o nosso formulário Uma segunda coisa que você poderia fazer É clicar aqui, ó Em vez de post title, rótulo Você pode colocar aqui Tudo post E aí você vai traduzindo Esses campos aqui, tá? Clicando aqui Eu fecho Clico aqui Eu abro o campo E eu consigo personalizar Descrição do post Ó Breve descrição Imagem de destaque Status E o próximo é o submit button, né? Eu vou colocar aqui Como cadastrar post Feito isso Aquele mesmo esquema Clica primeiro nesse Se atualizar E depois salvar alterações Dito isso, galera Você pode ir em qualquer página E aí você pode colocar esse shortcode Ou então a gente pode utilizar O próprio Elementor pra isso Vou vir aqui adicionar nova Vou estar aqui, ó Formulário Pront-end Aula Publicar, publicar Depois a gente tá com Elementor Padrão Raiz Ninja Let's Go Vamos lá A gente tá com Elementor Bora Carrega aqui pra gente Primeira coisa Eu gosto de retirar esse título, tá? O que você pode fazer Pra retirar Caso você não saiba Se bem que isso aqui é padrão E todo vídeo eu mostro Mas enfim Você já vem aqui no canto Inferior esquerdo Clica na engrenagem Você esconde o título E já indica também Você colocar o layout da página Como Elementor Laguna Total Né? Que aí a gente edita ali O centro da página Com Elementor Mantendo o cabeçalho Roda-pé Feito isso Aqui na aba de widgets A gente pode vir minimizando Que vocês vão ver Que vai aparecer os widgets Do front-end Exatamente esse plugin Que a gente acabou De configurar o formulário Né? Eu posso puxar aqui Ó Delete User Editar Editar botão Porém o que a gente quer Foi o post De O formulário De adicionar um post Então eu seleciono Clica e arrasto pra cá Ele vai carregar pra gente E aí eu puxo aqui o formulário Ó Novo post Ó Carregou pra gente Feito isso Vou dar um atualizado E ver alterações Um pequeno probleminha Aqui da versão gratuita Não conseguimos editar O estilo Teria que você Ou comprar o plugin Aí se for comprar Cara Já compra o CocoBlock Com a gente Vale muito mais a pena E você tem mais funções Né? Aqui é pra te mostrar de forma Que você quer fazer 0800 Tá? E aí Uma segunda forma De você editar esses campos Que pô Quero alterar essa cor Alterar essas informações Galera Pode ir no CSS Você vai vir aqui E vai ajustar Vai conseguir alterar a cor Das informações Né? Enfim Não é o objetivo Daqui desse vídeo Também mostrar sobre CSS Mas É bem tranquilinho Inclusive tem vídeo aqui no canal Como você faz esses pequenos Ajustes CSS No seu site Beleza? Enfim Então quando a gente fala De plugin gratuito A gente tá falando De limitação Né? Ele vai te dar Algumas coisas gratuitas Pra você poder mexer Mas outras partes Vão ficar limitadas Infelizmente Aqui eu vou colocar O título do post Vamos testar Pra ver se vai estar funcionando Vou colocar aqui um título qualquer Uma descrição Tá? Não vou perder muito tempo nisso Porque basicamente É só preenchimento de dados ADD image Pra adicionar uma imagem Vou pegar uma imagem aqui Do meu PC mesmo Vou pegar essa imagem aqui E o status do post publicado Vou colocar aqui Cadastrar post Beleza Vamos ver se cadastrou Posts Foi 8 do 8 Ah, é esse aqui Que a gente acabou de cadastrar Esse mesmo Deixa eu ver aqui Se vê o resumo Tá? A imagem Então o post que a gente acabou de cadastrar Já veio aqui Cadastrado no painel WordPress Se eu acessar ele aqui Ele já está funcionando Porra, não está puxando imagem Não está puxando isso Está puxando aquilo Porque aqui eu não tenho nenhum modelo Para configurado Eu teria que acessar aqui O painel WordPress Modelos Consultor de tema E criar um modelo de single post Pra apresentar os meus posts aqui Tá? Mas a questão de cadastro está funcionando Então o meu formular Foi onde a gente cadastrou E se fosse um blog Que estivesse tudo configurado Esse post já viria ali Que já viria, né? Pra minha homepage E assim por diante Já tudo o sisteminha funcionando Se você não sabe Que é o blog Tem vídeo aqui no blog E aí você pode Utilizar esse vídeo Como complemento Pra depois criar um formulário Frontend pra ele Beleza, galera Eu te mostrei aqui Como você cria A partir de um CPT padrão, né? De um custom Post type padrão Do próprio WordPress Rafa, como que eu faço A partir de um De um sisteminha Que eu próprio criei? Eu vou te mostrar também Que seria uma Segunda alternativa De você utilizar Esse plugin aqui De frontend, tá? Inclusive Se vocês quiserem ver Mais vídeos de ACF Aqui no canal Além dos plugins Da Cocoblock, né? Principalmente o JetEngine Comente aí embaixo Que eu posso fazer Mais vídeos pra vocês Inclusive posso fazer Esse... Talvez montar o painel Frontend Alguma coisa mais elaborada Aqui eu vou te mostrar Só o basicão Pra vocês pegarem Aqui como que funciona, tá? Olha só Se eu vim aqui em ACF Tipo de post Já tem um tipo de post Chamado delivery Que eu cadastrei aqui, ó Alguns hambúrgueres Batata frita Refrigerante Assim por diante Né? Então Eu já tenho um CPT Aqui com o grupo de campos Que é basicamente Pra cadastrar aqui O preço, ó Pra cadastrar o preço Inclusive já mostrei aqui No canal como faz isso Você pode procurar aí, tá? Mas basicamente Eu vim aqui A de post Coloquei o delivery Ó Fiz essa forma Caso você queira copiar E aqui já tá Título Editor Imagem destacada Então como que a gente Pode pegar esses campos E levar pra um formulário Frontend Ao invés de vir aqui Delivery Adicionar novo E ter que cadastrar Por aqui, né? No formulário frontend Fica muito mais bonitinho Então vamos lá É... Frontend Frontend forms Vou aderir new E aí eu não vou selecionar Nenhuma opção pré-pronta, né? Daqui pra baixo São todas as opções pré-prontas Eu vou pegar esse daqui mesmo, ó Frontend form Aqui em cima Eu vou renomear pra Forms Frontend Delivery Aula Somente pra organizar melhor E vou dar um publicar Belezinha? Carregou aqui pra gente Vamos lá Então aqui Nesse sisteminha Eu tenho um título Editor Imagem destacada E o campo de preço Pra puxar os campos Dessa forma aqui Que são os campos padrões Do WordPress É mais simples Porém É possível puxar Custom Fields Também que você tenha criado Se você não entendeu Eu vou te mostrar aqui na prática Então pra puxar o título Você vai ver que do lado aqui O tipo já aparece o título Que foi o que a gente selecionou Clica em adicionar campo novamente E vamos dar continuidade O próximo campo vai ser o campo de descrição E aí eu consigo puxar ele através do content Descrição do prato Minimizo Adicionar campo O próximo campo O próximo campo Olha só Imagem destacada Então eu vou puxar aqui O Feature Image Que se chama Imagem destacada E aí todos esses campos aqui Padrões do WordPress Você pode pesquisar aqui Que ele vai aparecer Só que você vai pesquisar em inglês O campo que você quer puxar Mas todos eles vão estar ali Pra você poder utilizar Aqui você pode definir Tamanho de imagem Tem outras configurações mais avançadas E você pode ir explorando Eu vou deixar assim mesmo E agora vamos adicionar O outro campo Que é o campo de preço Só que esse campo Ele não é padrão WordPress Eu criei ele aqui Em grupo de campos Campos Delivery Inclusive só tem um campo aqui Poderia ter vários Enfim Como que eu faço A linkagem desse campo Com o meu formular O front-end Olha só Esse campo Posso manter como texto Pra digitar o preço ali Enfim Posso manter como texto O nome do campo É uma palavra única Olha só Ele é o ID E o ID é isso daqui Então pra eu conectar Esse campo com esse Eu vou colar o mesmo ID Que é o Preco Não pode ter caracteres especiais Aqui nessa área Aqui tanto faz Que é o roto Você pode colocar o que você quiser Mas nessa área Não Fechado? Feito isso Vou minimizar Inclusive eu posso tocar Como obrigatório Ou não Limite de caracteres Você pode ir explorando Baseado no sistema Que você está desenvolvendo Tá? Inclusive se vocês quiserem Monta depois um sistema Mais elaborado com o ACF Normalmente a gente faz isso Mais com o Jet Engine Mas o ACF é uma excelente opção E a gente pode usar De forma gratuita Porém óbvio O gratuito Entende-se como limitado Você vai ter algumas limitações Mas dependendo do que você quer montar Você consegue E não precisa comprar o plugin Ou caso você queira comprar o plugin Coco Block E montar melhor elaborado A gente tem curso de Coco Block Você pode comprar com a gente De Samos do Zero Temos o plugin também pra vender Você pode comprar com a gente Todos os links estão aí Na descrição Tá galera? Eu vou salvar isso aqui em post Beleza? Eu quero salvar aqui em submissions Não Então retiro Caso você queira Você pode manter também E testar Basicamente Você vai cadastrar Vai aparecer aqui Além de estar cadastrado No CPT Action Eu vou recarregar a página Vou mandar pra uma outra página Você pode colocar aqui também Depois do preenchimento Desse formulário Permissão Eu vou mexer Aqui também não Aqui Post Eu quero editar um post Não Eu quero adicionar um novo post Porém qual post type Que eu quero puxar Post Não Eu quero puxar aqui Delivery Que foi o CPT Que eu já tenho criado Aqui no meu painel E caso você não saiba Como criar Tem um vídeo mostrando Como vai Você cria esse próprio site Aqui ó Com a CF Inclusive tem como Aqui no canal Como faz ele com a CF E também Com o Jet Engine Tá? Você pode dar uma pesquisada Então o post type Que eu quero puxar É o que eu desenvolvi Aí você pode desenvolver O sistema que você quiser De classificados Cadastro de veículos Imobiliária Delivery Cara Tu vai montando Use Eu não vou mexer Aqui também Não vou mexer Tá Aqui ainda tem um erro Mas antes da gente mexer Eu quero atualizar Esse formulário já está correto E provavelmente já está funcionando Mas a gente vai testar Caso tenha algum erro Eu também te mostro como corrige Porém Está faltando aqui o botão De enviar Cadê o botão? Como que a gente vai enviar isso aqui? Então vamos criar esse botão Que é o Submit Button Todo formulário Precisa de um botão de ação Para a pessoa clicar Vou vir aqui adicionar campo Clica aqui em procurar campos E vou começar por Submit Button Esse campozinho aqui Seleciono ele E aqui em rótulo Eu posso dar o nome que eu quiser Por exemplo Cadastrar Prato Só para seguir o exemplo Que eu estou mostrando para vocês Aqui nesse vídeo Selecionar campo Fechado O texto Cadastrar Prato Fechar campo Vou atualizar primeiro nesse E depois Vim em salvar alterações Se eu inverter a ordem Pode ser que ele não apareça Inclusive verifica Se todas as configurações Que a gente setou Está certinha Pode até dar um F5 Para olhar Ok New Post Delivery Fechado Feito isso O formulário está configurado Vamos testar ele Vim aqui em Páginas Vou utilizar aquele próprio Aquela própria página Que a gente tinha criado Formulário front-end de aula Eu vou testar com o elemento E simplesmente vou trocar o formulário Como que a gente faz isso? Vou selecionar Vou vir aqui E agora vou vir em Form Form Front-end delivery aula Que foi o formulário Que a gente acabou de mexer Ó Nome do prato Descrição Certo? Vou dar um atualizar Ver alterações Deixa eu tirar aqui Esse preview da URL E vamos cadastrar aqui Ó Deixa eu ver se tem um prato Vou botar aqui Burger Ninja Vou colocar uma descrição Aqui de teste Somente para a gente Ter algo para cadastrar Aqui o preço Esse hambúrguer custa Sei lá R$ 59,90 Vou adicionar aqui Uma imagem Já tem aqui várias imagens De hambúrguer Deixa eu pegar Se tá aqui Tá legal E vou dar um cadastrar prato Ó Burger Ninja Vamos ver Deixa eu ver se puxou aqui Para o site Ó Já veio aqui Burger Ninja Com a imagem que a gente colocou A descrição O preço E se eu vim aqui No meu sisteminha Delivery E olhar aqui Já tá aqui O Burger Ninja Acabou de cadastrar Eu tô cadastrando Dia 8 do 8 Às 1h E 14 da tarde Então aqui Cara O sistema tá funcionando E aí você pode melhorar Esse formulário Galera Porra Eu quero personalizar Deixa eu dar uma dica rápida Aqui Como você pode personalizar Caso você não saiba Se é SS Deixa eu até tirar aqui Da tela Para facilitar para vocês Botão direito Expecionar Ó Tu vai vir aqui Clica nesse botãozinho aqui Porque eu consigo selecionar O que eu quiser Vou selecionar o prato Eu vou fazer do zero Porque muita gente tem dificuldade Botão direito Expecionar Clico aqui Nesse itemzinho Clico aqui no botão Veja que eu tenho aqui O Border Que é essa borda aqui em volta Caso você queira manter Você pode manter Você tem aqui o Background Nesse botão Que eu posso alterar E eu poderia deixar Sei lá Um laranja Mais ou menos assim Um laranja O Color Que vai ser o texto Eu vou deixar branco Essa borda Eu posso Sei lá Colocar a branca também Poderia mexer aqui Na tipografia Enfim Vou deixar assim mesmo Você pode copiar tudo isso Copia Você vem aqui Em personalizar E você vem aqui CSS adicional E vai colar CSS Olha só Ele já aplicou aqui Pra gente Eu poderia colocar Um Border Rail Aqui ó Um pouco maior também Pra gente Se botar arredondado Quando passar O mouse em cima Que é o dois pontos Rover Eu posso ajustar também Cara E você vai ajustando Da maneira que você Achar mais interessante Essa aqui Só uma dica extra Porque tem vídeos aqui De CSS pra vocês O que eu queria te mostrar É a questão Formular o front-end Conforme vocês viram aí Cara Funciona super bem Tanto pra utilizar Os campos padrões Do WordPress Cadastrar post Cadastrar usuário Editar post Editar usuário Você pode montar Um painel front-end Pra isso E também pra você Cadastrar Itens que você Já tenha criado o sistema Aqui é o exemplo Do delivery que eu criei Mas eu posso criar O que eu quiser Ah Um site de imobiliária Um site de veículos E assim por diante E aí galera O que vocês acharam Cara Vocês curtiram Plugin grátis Pra você utilizar Em conjunto com a CF Cara Bem bacana Funciona super bem Mostrei o basicão aqui Mas a partir dessa loja Que você consegue adaptar Aí pros sites Que vocês forem desenvolver E o bom Que você não tem o custo De comprar um plugin dinâmico Como por exemplo O Jet Engine A desvantagem é que você Vai estar limitado Porque esses dois plugins aqui Tanto a CF Quanto o front-end Os dois tem versão Pro E aí vai liberar mais recursos E aí você consegue cadastrar Por exemplo Galeria de imagens Aqui a gente só consegue Cadastrar thumbnail Mas a galeria de imagens Não né Enfim Os recursos Pro É desbloqueado Mais ferramentas Só que aí Acho que não vale a pena Se fosse pra pagar É melhor utilizar o Jet Engine Quer utilizar 0800? Cara Uma boa alternativa aqui Pra você ter um formulário Frontend De forma gratuita Show Velho Curtiu esse vídeo Gostou Curtiu aqui Essa dica de CF Já fala o seguinte Esmaga o dedo no like Galera Se inscreve no canal E deixa o feedback Abaixo Aqui pra gente saber Quais vídeos você quer ver Aqui no canal Super importante Inclusive Se quiser ver mais vídeos de CF Comenta aqui embaixo Que a gente pode desenvolver Pra vocês Inclusive Vou deixar a parte da descrição No link das nossas redes sociais E também Link do nosso treinamento Cara Nosso treinamento Tem tudo o que você precisa Pra criar sites avançados Pra clientes E fazer disso Uma opção lucrativa Esse aqui Eu passei o basicão De site dinâmico De formulário Frontend Mas no curso A gente queria Formular o Frontend Pra todo o sistema De imobiliário Que é desenvolvido do zero A gente cria ali Todo um painel Frontend Pra cadastro De site Pra classificados CRM Com dashboard Enfim É bem completo Vou deixar os links Abaixo na descrição Do nosso treinamento Pra que você possa Evoluir E criar sites Mais profissionais Velho Chegou até o final do vídeo Muito obrigado Pela audiência Abraço E até a próxima Valeu É nóis